Olá meus amigos aqui do canal, sem dúvida nenhuma, uma das melhores televisões que nós temos hoje aqui no Brasil é a Smart TV LED 32 polegadas da LG. Essa Smart TV é muito inteligente, por quê? Porque é uma televisão que tem baixo custo, ela tem um designer muito bonito, ela tem suporte dos dois lados da TV, não é aquele suporte central que é muito arriscado, né? Que a maior parte das TVs tem. No caso de 32 polegadas, ela tem bordas finas e tem uma qualidade muito boa de imagem. Eu vou estar trazendo algumas especificações desse modelo, para você poder observar como ela é muito interessante, sendo que é uma televisão que custa abaixo de mil reais. Então é uma TV que entrega muito mais do que ela custa. A LG é uma marca que tem bastante tradição no desenvolvimento de televisores e esse é um dos motivos por esse modelo estar fazendo tanto sucesso aqui no Brasil. Eu sempre faço uma pesquisa de preços na internet e vejo as melhores ofertas e deixo o link aqui na descrição para que você possa clicar, conferir em detalhes e quem sabe você adquirir a sua. Eu recomendo bastante esse modelo, ele é muito conhecido, conheço várias pessoas que têm essa televisão e são apaixonadas. Principalmente para você que quer colocar no seu estabelecimento, no seu comércio, cara, todo mundo vai se apaixonar. É uma televisão baratinha, é uma televisão de muita qualidade e principalmente uma definição de imagem muito boa com um som bem bacana também. Agora, eu já disse para vocês que tem um link aqui na descrição para que vocês possam conferir. Vamos dar uma olhadinha nas especificações técnicas desse modelo. O nome dela é Smart TV LED 32 polegadas da LG HDThink Eye, conversor digital integrado 3, HDMI 2 USB e o Wi-Fi. Olha só que interessante, a televisão também já vem com Wi-Fi. Ela tem inteligência artificial da LG que reconhece a voz de quem é o dono. Você que adquiriu essa televisão, você pode utilizar algumas funções via voz. Controla a sua televisão sem complicação e você vai ter bastante qualidade de imagem. Eu vou pegar as definições técnicas dessa televisão para você poder reparar em detalhes a qualidade que ela possui. Ela já vem com conversor digital integrado, então você não precisa mais se preocupar com aquele aparelhinho para poder converter o sinal, nada disso. Ela já possui dentro dela e ela custa abaixo de mil reais, galera. Olha só isso. Ela já tem esse conversor digital. Ela tem a função de Timer On e Timer Off. É aquela função para você botar para desligar. Então, você está assistindo a televisão de noite, você sempre dorme antes da TV ali desligar, você nunca lembra de desligar a TV. Deixa essa função ativada, você vai conseguir colocar ela para funcionar e ela vai desligar sozinha assim que você programar o horário. Ela também pode programar a hora dela ligar. Você tem Close Caption, que é a tradução. Você tem um recurso de vídeo, DTV, conversor digital integrado, Color Master, Engineer. A resolução HD de 1366x768. Então, você tem bastante definição de imagem. Você tem o formato da tela de 16x9, é uma tela bem grande. Frequência do painel, 60 GHz. Você tem um painel que recebe bastante informação atualizada e bem rápida. Você tem o Core Dual Quad. Por que isso? Ela é uma Smart TV, ela conecta na internet. Então, ela precisa ter um processador bom para você conseguir utilizar o menu dela e fazer as operações. Então, é uma televisão muito interessante. O consumo dela é muito baixo. É muito baixo mesmo. A potência de áudio dela é muito boa. RMS de 10. O recurso de áudio dela é o sistema de som 2.0 CH. Potência de 10 watts com RMS virtual sound plus estéreo. Está vendo? Ela possui um som estéreo. Um som de excelente qualidade. É muito interessante a LG porque ela faz esse produto aqui custar muito pouco pela qualidade que ele entrega. Existem várias televisões no mercado que você não tem essas condições que a LG tem. E a LG é especialista. A LG já faz televisão há muito tempo. A qualidade é muito boa, eu recomendo. A gente realmente tem que bater palma para o time da LG porque eles sabem fazer televisores muito legais. A tecnologia da televisão, da tela, é a tecnologia de LED. Ela tem 32 polegadas, como eu havia dito para você. Ela pode servir como monitor. Às vezes você tem um computador e aí quer colocar essa televisão como monitor. Você vai ter imagens em HD. Olha que legal. Uma televisão Smart que você não precisa só utilizar como a função TV. Você pode utilizar ela como monitor também do seu computador. conecta um HDMI ali, usa, bota, replica a tela. Você pode fazer o mouse e passar de uma tela para outra. Você pode usar com as duas telas funcionando ao mesmo tempo. É muito legal para você fazer apresentação, trabalho, para você poder assistir um filme e ver alguma coisa utilizando o seu computador e a televisão como tela. E ela tem um som muito bom também que é um som que vai ser muito superior à qualidade do som do seu notebook. Então você coloca na tela. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Ela tem um sistema de Wi-Fi integrado. Isso é muito show. Normalmente dentro da embalagem vem a televisão, vem o parafuso de fixação, vem o cabo de força, o organizador de cabo, o manual, o controle remoto. E normalmente vem pilhas. A pilha dela é a AAA, aquela pilha grande, aquela pilha que vai dar bastante tempo para você colocar no seu controle e esquecer, passar bastante tempo utilizando. A TV possui a dimensão de 47,2 por 74,2 por 18 centímetros. A TV possui a dimensão de 47,2 por 74,2 por 18 centímetros. Então é uma televisão muito fina, muito grande, uma qualidade, uma construção designer muito bonita e muito elegante. Isso é muito legal. A taxa de atualização dela é de 60 hertz. A taxa de atualização com tecnologia também é de 60 hertz. Então ela vai receber a informação muito rápido. Não fica dando aquele delay, sabe? De imagem, som ou nada disso. Você vai ter uma atualização muito boa porque a tela é preparada para isso. Ela tem duas entradas de USB. Local da entrada é na traseira, então você não vai ficar com USB amostra na frente. Você coloca tudo atrás, fica muito organizado. Ela também tem HDMI 3 e tem o local de entrada da HDMI na lateral. Muito bacana, são separados, muito bem construído. A LG sabe fazer muito bem o design da parte de trás da televisão para que você possa colocar na sua parede e você não ter problemas para ficar acessando com cabos e coisas do tipo. Porque é um saco com televisão que não é planejada para isso. Você acaba até correndo risco de danificar a sua televisão porque ela não foi arquitetada, ela não foi planejada. Já que com esse modelo da LG você não tem esse problema. Ele é muito bem distribuído. Então galera, essa é a minha opinião sobre esse modelo de TV. Se você está procurando uma TV que é acessível, é de uma marca confiável, tem uma boa tecnologia, uma boa construção e é smart TV, cara, essa daqui é uma opção, é um prato cheio, é uma excelente recomendação e ela é um sucesso hoje no Brasil por esse motivo. É barata, tem tudo isso e você consegue aí ter a qualidade da marca da LG. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, dá uma olhadinha no link na descrição. Vai lá, confere todas as informações nos máximos detalhes. Se você reparar, a avaliação dela é muito alta. As pessoas realmente gostam dessa televisão. Dá uma olhadinha no link, clica aí e garante a sua. Tenho certeza que você vai ser muito feliz com ela. Bom, se você gostou desse vídeo, aproveita, deixa o seu gostei aqui no vídeo. Também se inscreva aqui no canal, clicando aí no botão vermelho. Se você já possui essa televisão, deixa aqui nos comentários como está sendo você utilizar ela para jogar, para assistir filme, para ver TV, para assistir a TV a cabo. Deixa aqui nos comentários que vai ser muito interessante saber a sua opinião sobre esse modelo, tá bom? Se você tem alguma dúvida especial sobre ela, também comenta aqui embaixo que eu posso responder diretamente você. Tenho certeza que se você adquirir essa TV, você vai se apaixonar por ela. Tá legal? Também deixa seu like, o YouTube gosta de bastante like, então deixa seu like para fortalecer. Se inscreva aqui no canal, clicando no botão vermelho e clica no sininho também para receber notificação. Dá uma olhada aí no link da descrição, garante a sua e seja feliz com uma televisão de bastante qualidade que é um sucesso hoje no Brasil. Até um próximo vídeo aqui do canal, turma. Tchau, tchau.